A sua beleza me assusta, Isabela. Que linda que você é, meu amor. Linda. Obrigada. Ai. Tá pronta, filha? Tô pronta para ir comer. Eu vou deixar vocês à vontade. Com licença. Você não quer chegar mais perto? Espera um pouco. Eu ainda tô na sua infância. Um tempo que corre de trás pra frente. Aqui dentro da minha cabeça. E aqui, ó. Pai, você sabe que eu não posso me emocionar por não te ajudar. Eu sei, a maquiagem. E é... Só mais uma coisa. Eu sempre quis ter uma filha. Sempre. Porque acompanhar uma menina até ela se transformar numa mulher... Forte. Bela. É um dos maiores privilégios que um homem pode ter. Cidane é maquiada. Tá vendo? Tem pouco. Tá vendo? Tá vendo? Gente. Tá vendo? Tome. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tome. Tome. De lidt 18 latにな General Bet願. Tome. Amém. 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 Amém.